Olá pessoal, e bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje temos uma notícia de última hora sobre a aclamada atriz Turka Ebru Senha Estrela que conquistou corações com sua atuação em Erkay. Conhecida por seu talento excepcional e presença marcante nas telas, Sae mais uma vez está no centro das atenções. Esta informação recente está causando grande repercussão nas redes sociais e na indústria do entretenimento. Mas antes de iniciarmos o vídeo não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se subscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos como este. Agora vamos começar! Ebru Senha é um exemplo fascinante de uma artista multifacetada que conquistou o coração do público turco e internacional. Nascida em 1994, esta jovem atriz e modelo demonstrou desde cedo uma combinação única de beleza, talento e inteligência que a destacou no competitivo mundo do entretenimento. Sua jornada é particularmente interessante porque ela não seguiu o caminho tradicional para o estrelato. Antes de se tornar uma atriz aclamada, Sae se formou em ciências do esporte na prestigiosa Universidade de Istambul. Esta formação não apenas lhe proporcionou uma base sólida em disciplina e dedicação, mas também contribuiu para sua presença física e atlética na tela. A transição de Ebru para a atuação foi gradual e estratégica. Ela começou estudando a arte da interpretação após sua graduação, demonstrando um compromisso sério com o desenvolvimento de suas habilidades artísticas. Seu debut no cinema em 2016 com Câmparas foi apenas o começo de uma carreira que rapidamente ganharia momentum. O que torna a trajetória de Ebru Senha particularmente cativante é a rapidez com que ela ascendeu ao estrelato. Em apenas alguns anos, ela passou de papéis coadjuvantes em séries populares como Savaz e Estambulú Gelin para se tornar a protagonista de Erkai, um drama que a catapultou para a fama nacional e internacional. Seu papel como rei em Adolu em Terkai merece atenção especial. A série, que combina elementos de romance, drama familiar e tradições culturais, permitiu que Sae demonstrasse toda a amplitude de seu talento artístico. Sua interpretação de uma jovem dividida entre o amor e as obrigações familiares tocou o público de maneira profunda, resultando em seu merecido reconhecimento com o Golden Butterfly Award de Melhor Atriz em 2020. Além de sua carreira artística, a vida pessoal de Ebru também tem atraído atenção. Seu casamento em 2022 com Cedi Osman, um famoso jogador de basquete turco que atua na NBA, criou uma espécie de casal power, que fascina os fãs tanto pelo glamour quanto pela conexão com o esporte, uma interessante ligação com sua formação acadêmica. O que torna Ebru Sain uma figura tão interessante para os espectadores é sua capacidade de equilibrar diferentes aspectos de sua vida e carreira. Ela representa uma nova geração de artistas turcos que estão expandindo sua influência além das fronteiras nacionais, contribuindo para a crescente popularidade das produções turcas no cenário global. À medida que sua carreira continua a evoluir, muitos fãs e críticos estão ansiosos para ver quais serão os próximos passos de Ebru Sain. Sua jornada até agora sugere que ela tem o potencial para se tornar uma das atrizes mais influentes e versáteis de sua geração, não apenas na Turquia, mas possivelmente em escala internacional. A notícia da aposentadoria de Ebru Sain do mundo da atuação é um momento marcante não apenas para a indústria do entretenimento turco, mas também para seus inúmeros fãs ao redor do mundo. Esta decisão, embora surpreendente para muitos, reflete uma tendência crescente entre artistas de alto perfil que escolhem priorizar sua vida pessoal e bem-estar em detrimento de carreiras exigentes. A trajetória de Ebru no mundo da atuação, embora relativamente curta, foi notavelmente impactante. Em poucos anos, ela passou de novata promissora a uma das atrizes mais reconhecidas e admiradas da Turquia. Seu papel em Tercai, em particular, a elevou ao status de ícone da televisão, conquistando corações não apenas em seu país natal, mas também em diversas nações onde as produções turcas ganharam popularidade. O que torna a decisão de Ebru particularmente fascinante é a maneira como ela ecoa temas que a atriz frequentemente abordava em entrevistas. Sua ênfase constante na importância da felicidade familiar e no desejo de ter filhos sugere que esta não foi uma decisão tomada de forma impulsiva, mas sim o resultado de uma reflexão profunda sobre suas prioridades de vida. A franqueza com que Ebru discutiu os desafios emocionais e físicos associados à profissão de atriz oferece uma visão rara e honesta dos bastidores da indústria do entretenimento. Muitas vezes, o público vê apenas o glamour e o sucesso, esquecendo-se das demandas intensas que essa carreira impõe aos artistas. A decisão de Ebru de priorizar sua saúde mental e emocional pode servir como um importante ponto de discussão sobre o equilíbrio entre vida profissional e pessoal no mundo do entretenimento. É importante notar que a aposentadoria de Ebru da atuação não significa necessariamente um adeus completo à vida pública. Muitas celebridades que tomam decisões semelhantes frequentemente redirecionam sua energia para outros empreendimentos, seja filantropia, negócios ou outras formas de expressão criativa. Será interessante observar como Ebru navegará nesta nova fase de sua vida e se ela encontrará maneiras de manter uma conexão com seus fãs fora do contexto da atuação. A reação dos fãs à notícia é um testemunho do impacto positivo que Ebru teve durante sua carreira. O respeito e a compreensão demonstrados por seus seguidores refletem não apenas o amor por seu trabalho, mas também um reconhecimento da importância de escolhas pessoais difíceis. Esta atitude madura dos fãs pode ser vista como um sinal positivo de uma relação mais saudável entre celebridades e público na era das redes sociais. Para a indústria do entretenimento turco, a partida de Ebru representa a perda de um talento significativo. No entanto, também pode servir como um catalisador para discussões importantes sobre as pressões enfrentadas pelos artistas e a necessidade de estruturas de apoio mais robustas dentro da indústria. À medida que Ebru sai se prepara para este novo capítulo de sua vida, sua decisão nos lembra que, mesmo no auge do sucesso, é crucial reconhecer e honrar nossas necessidades pessoais e aspirações além da carreira. Sua jornada continuará a inspirar, não mais através de personagens na tela, mas através de seu exemplo de coragem em fazer escolhas alinhadas com seus valores e desejos mais profundos. A decisão de Ebru, sem de se afastar da indústria cinematográfica, marca o fim de uma era no entretenimento turco, deixando um legado duradouro que transcende as telas. Sua carreira, embora relativamente breve, foi marcada por uma intensidade e impacto que poucos artistas conseguem alcançar em tão pouco tempo. O respeito e a admiração expressos por colegas e fãs após o anúncio de sua saída são um testemunho do profundo impacto que Ebru teve não apenas como atriz, mas também como pessoa. Sua capacidade de tocar vidas através de suas interpretações criou uma conexão emocional com o público que perdurará muito além de sua última aparição na tela. A versatilidade de Ebru como atriz merece destaque especial. Ao longo de sua carreira, ela demonstrou uma notável habilidade de se adaptar a diferentes papéis, cada um deles trazendo nuances e profundidade únicas. Esta capacidade de mergulhar completamente em seus personagens e transmitir emoções autênticas é o que a estabeleceu como uma verdadeira artista, capaz de transcender as limitações do meio e criar conexões genuínas com o público. O status de ícone alcançado por Ebru no cinema turco não se deve apenas ao seu talento inegável, mas também à sua presença carismática e à forma como ela se portou fora das telas. Sua beleza, combinada com uma personalidade cativante, a tornou uma figura adorada não apenas por sua arte, mas por quem ela é como indivíduo. É fascinante observar como Ebru planeja canalizar sua criatividade e paixão em novos empreendimentos após deixar a atuação. Sua intenção de continuar envolvida em trabalhos de caridade demonstra um compromisso contínuo com o bem-estar social, algo que muitos fãs certamente admirarão. A possibilidade de iniciar um negócio nas áreas de arte ou moda sugere que ela encontrou uma maneira de manter viva sua veia criativa, mesmo fora do contexto da atuação. A decisão de Ebru de usar sua fama para causas nobres é particularmente inspiradora. Muitas celebridades descobrem que sua influência pode ser uma poderosa ferramenta para mudanças positivas na sociedade, e parece que Ebru está determinada a seguir esse caminho. Isso não apenas amplia seu legado além do entretenimento, mas também oferece um exemplo poderoso de como a fama pode ser utilizada de maneira significativa e altruísta. À medida que Ebru se aventura nesta nova fase de sua vida, é provável que muitos olhos permaneçam voltados para ela, curiosos para ver como ela navegará por esses novos territórios. Sua jornada pode servir de inspiração para outros artistas que contemplam transições de carreiras similares, mostrando que é possível reinventar-se mantendo a essência do que os tornou amados em primeiro lugar. O legado de Ebru sai no cinema e na televisão turca permanecerá como um testemunho de seu talento excepcional e do impacto profundo que uma artista dedicada pode ter. Suas contribuições ajudaram a moldar a indústria do entretenimento turco e inspiraram uma nova geração de atores e atrizes. E chegamos ao fim desta notícia surpreendente sobre Ebru sai. Quero agradecer de coração a todos vocês que ficaram conosco até agora. Suas reações, comentários e compartilhamentos fazem toda a diferença para nós. Vocês são incríveis! Não se esqueçam de deixar um like se gostaram do conteúdo e de se inscrever no canal para mais novidades do mundo do entretenimento. Continuem interagindo, pois adoramos ler suas opiniões. Nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Tchau!